E aí galera, vou demonstrar aqui o mod Boostline versão 1.3 Agora a pedida é a versão premium, o pessoal estava curioso em querer saber como seria a versão premium Onde eu já compartilhei nos vídeos anteriormente, essa versão padrão aqui é normal Que está na versão beta para vocês poderem testar O pessoal gostou bastante, e eu vou demonstrar um pouco para vocês do que seria a versão premium Que tem aqui, eu vou deixar o link da página central mods Aqui para vocês fazerem o download, aqui para testarem também Só que para ter acesso a sessão premium, vocês teriam que estar entrando em contato Vou deixar o link de e-mail deles aí na descrição Na página do face aqui, no face e tudo Para quem caso se interessar, vocês podem estar dando uma ajuda para eles Ou ao contribuir com o mod, você terá o direito de ter o Boostlines Premium Onde você terá recursos que não estão presentes no download padrão Então vai ter funções como NPCs pegando passageiros nos pontos e tudo mais Vai ter algo a mais Eu vou demonstrar só um pouquinho aqui Porque eu peguei também a versão mais simplificada aqui Eles me passaram aqui Que estão trabalhando E eu vou demonstrar rapidamente aí no vídeo O que vem aqui, terminais Tem opcionais aqui, áudio de portas aqui Tudo E na pasta Cléo Tem os arquivos Tem um arquivo IN de parâmetros Aqui que você pode estar fazendo alterações Alterar as teclas de comando Como a tecla P Que é a tecla para chamar o painel O menu Para você poder estar escolhendo as linhas em que você quer fazer as corridas Número 8 Se você quiser alterar as teclas Você procura aí um Teclas virtuais Procura saber, pesquisar aí os números de cada tecla Cada tecla do teclado corresponde ao número Tecla P corresponde a 80 A tecla I Que é para autorizar a entrada dos passageiros no ponto inicial E também lá no ponto final Que aparece já o total de passageiros E você até ganha um dinheiro E aqui ó Opção Settings Que é Init Curtsen Aqui ó Informa se você Vai jogar em um New Game Ou carregar um Save Tá? Você pode estar deixando um 1 Para New Game Ou 0 para o Save Ou Eu acho que é vice-versa Eu acho que tá certo Eu vou deixar assim no 1 Tá? Tem outras opções aqui ó De ativar e desativar a função de jogar na hora real do jogo Né? O jogo só irá acompanhar o horário do seu PC Se o Lock É o Clock Speed for 1 Tá? O Clock Speed é esse aqui ó Tá no 1 Se você quiser que ative o relógio do jogo Também funcione com este relógio que tá aqui ó Que é o relógio do seu PC Você coloca aqui ó A tecla 1 Você coloca em 1 Para jogar no horário real do seu PC Ou 0 Se você quiser que continue tudo original no seu GTA E o Clock Speed aqui ó Define a velocidade do relógio né Que vai se deixando em número 1 Vai ficar passando em 24 horas Deixando o número 2 Vai passar em 18 horas O dia tá? Em 3 Um dia do jogo terá 12 horas 4 Um dia do jogo Do jogo terá 6 5 E o número 5 Seria um dia de 4 horas Que aumentaria a velocidade do relógio tá Se você colocar um dia O número 5 aqui O relógio do jogo Um dia no jogo Seria 4 horas Então os segundos do jogo Ia passar rapidamente Ou isso Mas eu vou deixar aqui Por enquanto em 24 horas Normal E o preço da passagem Que você pode estar alterando tá Hoje tá 4 Por exemplo aqui Eu vou tá 4 né Entre 1 e 10 Aqui é 4 4 reais 5 reais Daqui a pouco 6, 7 até 10 Então é isso aí Eu vou deixar do jeito que tá aí Tudo padrãozinho E deixa eu demonstrar aqui pra vocês No jogo A versão premium tá E com essa versão premium Aqui você Deverá usar o veículo especial Porque Que está sendo convertido tá Que eu vou mostrar pra vocês aqui Qual que é o veículo especial É aqui ó De cadê Ônibus Eu vou deixar o link dele também Este veículo aqui ó Pra usar com a versão premium Porque esse veículo aqui Foi adaptado pra poder Utilizar esta função aqui ó Dessa foto Os pedestres vão entrando e vão se sentando pelos bancos Vai ficar muito realista Tá Então eu vou fazer Eu vou fazer só uma demonstração aí E vocês Aí vocês vejam tá Como ficou bem legal Tá perfeito Tá perfeito Vamos lá ó É Continuar aqui o novo jogo Deixa eu ver aqui ó Então eu já adicionei o ônibus Tá aqui ó Santos né Ele vai alterando as skins Pra alterar essas skins aqui Uma coisa que eu não falei Vocês tem que ter instalado no GTA De vocês O É Funções especiais de veículos Veículos Functions Eu já ensinei nos vídeos anteriores Veículos Functions Cadê o ônibus Passei aqui ó Pra poder acionar essa mudança aqui De texturas aqui Tá Pra vocês poderem estar escolhendo aí Tá Se vocês não tiverem esse veículo Functions Vai ficar uma cor sólida No 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 veículo aqui no busão Vai ficar tipo Ou A cor cinza Verde Amarelo Você vai alterando Vai Vai ficar apenas uma cor Tá E apertando a tecla P Vamos lá Aparece o menu ó Tem algumas linhas aqui prontas Pra poderem ser testadas Né Em breve terá muito mais Estão trabalhando Vou fazer um teste aqui na Na Terminal de Santa Maria No radar Ali ó Vocês Observem que tem agora Um Um Marcador Triângulo né Não é mais aquele marcador Esse Que nem aquela bolinha vermelha Que no meu caso aqui Tá editado ó Mas agora Olha aqui ó O local é aqui na Grove Street Vou testar pra vocês Essa linha O marcador O triângulo Está de cabeça pra baixo Então significa que você Da onde você está aqui Na rua Você tem que Tá no nível Abaixo de você Então significa que você vai ter que fazer uma descidinha Em algum lugar Pra poder chegar até Esse marcador Se for o triângulo Para cima Vai tá o nível acima de você Aí Na Em algum local do mapa Tá Isso aí é original de San Andreas mesmo Mas Como ele tá pequenininho Ele fica mais preciso Quando você vai olhar no radar Ele fica bem preciso O local no mapa Olha ó Então ó Eu vou descer aqui Essa ladeira Tá vendo ó Agora vou chegar no mesmo nível Descendo a ladeira Olha lá O quadradinho ó Como mudou o triângulo E ficou quadrado Então significa que Quando fica quadrado Eu estou no mesmo nível Do que o ponto da missão Então é só eu ir até ele Que eu já tô no mesmo nível Não é nem subir Nem descer Só se manter E aqui como tá do outro lado Tem que fazer o balão Com o busão Tá Nos vídeos anteriores Este aqui Eu já mostrei lá Só vocês instalar Os bus functions Lies especiais Mas pra poder funcionar Essas texturas É o do Do Lamborghini amarelo Que eu vou deixar Na descrição aí E eu já ensinei Lá no vídeo anterior Segura a tecla mais A tecla 1 ó Abre as portas Tá Isso aqui eu já demonstrei Nos vídeos anteriores Se eu não esquecer Eu vou deixar tudo Na descrição aí Tá E vamos ir aqui Parar em cima Do ícone vermelho Que no meu caso Está editado Para azul E para iniciar a missão Aperte a tecla I Só pra iniciar aqui Tá Eu apertei a tecla I Mas como eu tô com um negócio De motovlog aqui Esse dia I aparece E desaparece Olha o pedestre Subiu E olha lá Sentou o miserento O miserento Sentou no banco Isso que é a versão premium Olha só Que incrível É uma coisa simples Uma modificação Simples Mas olha só Que top O filho da mãe Fica sentadinho Certinho Dentro do banco E só é possível Isso com este ônibus Aqui que está sendo adaptado Então Logo já vai ter Outros ônibus Lá Então ó Tecla 5 e 6 Ele fica Alternando E por aí vai Fecha a porta E E E E E abriu a outra Oh meu Deus Esse que é o problema Não era pra estar Abrindo Essa porta Apertei aqui Delete Fechou Tá Só essa porta Abrindo Que eu acho Que não precisava Ter nesse ônibus Tá Estamos acostumados Com os outros modelos Mas ele colocou Pra deixar Porque o CJ Sempre vai entrar ali E o objetivo Era deixar Para uma porta Abrindo mesmo Normalmente Pra não ficar estranho O CJ Entrando Num Num Na Lateral Aqui Sem ter porta Tá Mas como a gente Está acostumado A gente sabe Que é GTA San Andreas Então GTA Aqui Tudo é possível Cheguei no ponto De ônibus Aqui Posso abrir a porta Para o pessoal Entrar Eles vão subindo E vão se sentando Eles não desaparecem Sentou perto do cara A mulher já foi Lá para o fundo Porque eu estou Ó Tá vendo O cara sentou No banco da frente O sacado No banco Da Preferencial E a mulher Está lá Trás Lá Trás Dá pra ver Ela lá Trás E continua Lá Continua Vamos chegar Vamos continuar Seguindo o caminho E dá pra encher Esse ônibus Aqui Dá pra encher Ele com as pessoas Ó Mulher sentadinha Direitinho Perfeito Né Olha aqui Vixe Tem um monte de gente Aqui em pé Vamos ver Vamos parar o ônibus Certinho Aqui na pista Só parar Vamos abrir a porta Aqui Né E conforme Eles vão entrando Ó Sentou Elas vão indo Lá pro fundo Ó Sentou do lado Talvez Vão subindo Ó Parada 3 Ó Apareceu um ícone Ó Tá Fecha Ó Tá vendo A outra porta abre Se tivesse como Não abrir ela Né Ou deixar sem ela Tá Então Parada 3 Ó Tem que ficar esperto Com a campainha Também Quando eles tocam Aí eles descem Aqui não dá pra Pra me chegar perto Deixa eu ver A mulher tá tentando subir Ó Deixa eu dar uma ajudinha Pra ela Pra onde ela tá indo Pra onde tá indo Mulher Não é por aí Que você vai entrar Não Aí agora ajuda Facilitando Parando na frente Deles mesmo Só pra ajudar A entrada mesmo É Fecha a porta O pessoal tá de boa Tá Tem um botão ali Que é a campainha Eu acho E vamos embora A ideia tá muito boa TC Ó GTS É o busão da TC Ixi E agora O pessoal aqui Tudo Atrapalhando Eu não sei se é possível Fazer Mas Ó A gente para certinho Aqui ó Aí é um porco Mas Ao abrir a porta Eu não sei se é possível Fazer Mas Seria bacana Se quando a porta Estivesse aberta O veículo Travasse as rodas Igual os ônibus De verdade lá Que tem aquela frescura Que não pode andar Com as portas abertas Ele travasse Ele não saísse do lugar Eu não sei se é possível Fazer isso aí Mas ia ser bacana Se o veículo Se o veículo só andasse Com as portas fechadas Ia ser legal E aqui a gente continua Vamos lá Força Essas subidas Aqui para esses ônibus Olha o cara sentou No banco lá de trás Ó Até os bancos Todos os bancos Senta o pessoal O pessoal senta Opa Não vou matar Os cabos atropelados Não Mano Perfeito Né Eles vão entrando Olha lá Senta lá atrás Vem outra Ai ai Fecha a porta Não esquece a porta Aberta Não É Quando pegava o busão Lotado O pessoal falava Ai vai com a porta aberta Não cabe mais gente Aí o motorista Não Não anda Com a porta aberta Não O ônibus não sai O sistema não aceita Tem que fechar a porta Aí Tinha que fechar a porta Do ônibus Mesmo lotado Para poder Para poder andar É um dispositivo Que tinha lá Para soltar os freios Está enchendo O busão Tá Parou Abriu a porta Eu parei Agora vai descendo Desceu uma Não E sobe outro E sobe mais outro Quando fala A parada Parada sete Então Hora de ir A campainha tocou Sinal que vai descer Outra coisa Esse daqui Está parecendo Sistema de viagens Aqui É claro Que aqui Não Aqui Como eu estou Somente Em Los Santos Então seria Esses ônibus Interurbanos Esses ônibus De dentro Da cidade mesmo Que anda Pelos bairros Cadê Aqui o ponto Abre a porta Do bicho Ué Não desce Aí a mulher Deve ter gritado Lá que era no próximo O pessoal se confundiu É no outro É nesse não Toca Mané Até isso Os caras colocaram Aí o pessoal Toca a campanha E não desce Se confunde Não é esse ponto Não É o outro Vamos para o outro Então Então Eu acho Que futuramente Vai ter com ônibus De viagem Eu não sei Não perguntei Para os autores Eu esqueci É tanta coisa Para me trazer Para vocês É tanta coisa Que eu esqueço Mas eu vou trazendo Que nem esse padrão Aqui Abre a porta Para o pessoal Descer Que nem esse padrão Ônibus de viagem Os ônibus de viagem Normalmente Só tem Só a porta da frente Então Aqui no esquema Que está Os ônibus de viagem Eles subindo E descendo Pela porta da frente Ia ficar top Só que Em vez de ficar Andando Só pelos pontos Aqui de 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 Los Santos Os ônibus de viagem Você seria obrigado A andar pelo mapa Inteiro Porque a viagem É por estados E tudo Então Aí ó Você ia ter Muitas horas de jogo Para você poder Ficar andando Pela estrada Pelas estradas Pegando pessoas Com mala Né Aí dá a volta Deixa um bocado De gente Pega outras pessoas Com ônibus De viagem Não que esses ônibus Aqui Aí sim ia ficar bacana Dando a volta Pelo mapa Não sei se vocês Podem trazer isso Já tocaram a campainha O pessoal fechou o trânsito Mas vai ficar bacana Se fizer Com de viagem E eu também Não sei se é possível Eles fazer Como eles estão Na versão beta Aí Talvez Vai ter sim Em vez de o pessoal Descer pela porta De frente Também descer Pelas outras duas portas Né Pelas portas traseiras Né Qualquer uma das duas Né Vamos ver aí Mais pra frente Eu não sei se é possível Isso Tem que ver qual é o esquema Que eles estão fazendo Lá Os métodos Dos autores Mas Quem sabe Né Vamos ver Se será possível Então Vai descer gente Aqui Tocou a campainha Então eu paro Eu abro a da frente Ia ser bom Porque eu consigo Abrir as portas Aqui Aí descesse as pessoas E subisse por lá Né Nas versões que vem Futura aí Agora a mulher Tá tentando subir Que eu vi aqui Vai Sobe Aí lá vai a veinha Três dias e três noites Pra subir Foi todo mundo Parada dez Só essa porta do CJ Que tá me Tá abrindo aí Tem o esquema De fazer o CJ Andar Subir nesse ônibus Mesmo Pela porta Do Que abre aqui Normalmente Só que aí o mod Não reconhece Que tem que alterar O O sistema de animação Colocar como se fosse A animação de ônibus Lá no Handig Lá Aí tem que alterar E eu tentei alterar Mas aí o código Reconheceu o veículo Estranho Não compatível Aí eu deixei Originalzinho mesmo Aí ele sobe Pelo lado esquerdo Mas tem como O CJ subir Pelo lado direito Acho que eu passei O ponto Eu tô falando aqui Não prestei atenção Cadê Cadê o ponto É aqui atrás Ainda bem que tinha Um ponto aqui Pronto O pessoal Vai descendo Aí Parada 11 Bem legal Se eu tivesse A câmera de motovlog Aqui Ia ficar com Um panorama Bem Bem mais realista E eu reparei Que dá pra visualizar Aqui Bem perfeitinho Aqui A imagem Tem uns veículos Que fica Com um vidro Meio Embaçado Que não dá Pra enxergar direito Mas Cadê o ponto De onde Está bem aqui Na curva Olha Não desceu Ninguém Se desceu Eu nem vi Deixa eu ver Porque eu nem vi E vai indo E vai indo Já pensou Andar por sandras Inteiro Pegando e soltando Pessoal Ia ter muito Tempo de viagem Com os ônibus De viagem Tipo viação cometa E por aí vai Esse aqui é só Por bairros Apesar que na TC Eu não sei se vai ter Por bairros Tipo Somente na área de Los Santos Vai se trabalhar Com bairros Eu não sei Como é que vai ser Ou se os bairros Vai ser tipo É porque No sandras original É bairros Ah não sei Vamos ver E o ban Alterando ali Automaticamente Fica muito legal Parada 14 O primeiro Eu não reparei Direito Mas me parecia Com o primeiro Pedestre Quando subia No ônibus Não abria Essa animação Aí os outros Que vinham em seguida Começavam a abrir As animações Tipo Quando eu pegava O primeiro pedestre No ponto Ele subia direto Pelas escadinhas Ele não abria Essa A porta E agora Mas aí depois Eles Começam a abrir Eu não sei Se dá pra Fazer todos eles Descer direto Ou sem abrir Com a animação Ia ser bacana Né? Se eles não ficassem Abrindo a porta Descessem direto Ou Fazesse alguma enganação Aí Uma outra Acho que teria Que mudar A animação Não daria Porque ia mudar A animação Do CJ Também Né? Que nem eles Abrindo A porta Cadê? Desceu alguém Aí? Já foi E aqui Chegamos ao ponto Final Que é Já O parque Dom Pedro Terminar o parque Dom Pedro Que é onde Eu moro Aqui Pé de casa Aí tem que fazer O balão Já tem gente Aí sentada Nas cadeiras Nos bancos Né? Não é cadeira É bancos Fazer o balão Não pode andar Em alta velocidade Uma coisa legal É o que eu achei Aqui Deixa eu ver Não dá pra acionar O alterador Tem uns pontos Aqui Mas o É o primeiro Aqui da frente Pelo ícone Ali Que tá pequenininho É este Chegamos Aí Chegou no ponto Final Só apertar A tecla I Aí ele vai dar O resultado Dinheiro Tudo Quantidade de passageiros Entregue Aqui ó Vamos ver Olha aí Passageiro transportado 21 Arrecadado 84 reais Por exemplo Percorrido 2.684 metros E tempo de viagem 15 minutos Segundo O horário Do jogo Né? Não é o horário Real Que tá aí Não Na verdade Real deve ter Mais de meia hora De vídeo Aí Eu não sei Mas ó Todo mundo vai descendo Isso que Tá top E vai descendo Tá cheio de gente Ia ser bom Se descesse Todo mundo Pelas outras portas Abria logo As outras três Aí todo mundo Descia pelas duas De trás Quando chegasse No finalzinho Aqui E é isso aí Quem achou Legal Bem real Isso aqui Não tem Na versão normal Para download Isso aqui É a premium Tá Se vocês tiverem Interesse Com certeza Já vai estar Bem mais atualizado Do que isso aqui Que eu estou demonstrando Conforme a data Do vídeo Eles vão Atualizando lá Vai ter muito Mais coisas Deixa eu ver Se eu já posso Descer do ônibus Cadê? Eu sumi Apertei a tecla O cj ficou de invisível Para poder gravar Os motovlog Aqui E olha aí E é isso aí galera Beleza Então Link de tudo Aí na descrição Só adicionar Na pasta Do modloader E eu recomendo 100% Muita gente gosta Por incrível Que pareça Não sabia Mas muita gente Gostou dos vídeos Que eu compartilhei Desses ônibus Realista Pessoal viciado Em ônibus Incrível E gostaram Bastante Comentário Nos vídeos Então eu trouxe aqui Estou trazendo aí Vai ter muito mais Para frente Tá bom? Então Fui